Olá amigo, olá amiga! Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, pesquisador da relação entre nutrição e saúde. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Não deixe de subscrever, ativar o sininho e falar desse vídeo para outras pessoas. Se você é diabético tipo 1, presta atenção no que eu vou te falar agora. No momento que esse vídeo está sendo gravado, nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia do coronavírus. E ela afeta muito todos nós, mas especialmente quem é diabético. Tudo que eu vou falar aqui para diabético tipo 1, vale também para você que é diabético tipo 2. Só que quem é diabético tipo 1, tem um agravante. Ele não produz mais insulina naturalmente. O pâncreas, as células beta do pâncreas, que é um órgão que fica aqui atrás do estômago, não produz mais insulina, é uma doença autoimune. Há uma destruição dessas células pelo próprio corpo. Então você tem que tomar insulina. Mas, você pode tomar pouca insulina se você tiver uma boa alimentação e um bom controle da ansiedade. E o que eu quero dizer é o seguinte, quem é diabético tipo 1 tem que focar muito mais em cortar alimentos ricos em carboidrato. Que essa glicose te obriga a usar altas doses de insulina. E te traz uma série de complicações. Só quem é diabético tipo 1 sabe disso. A luta que é, quem é diabético tipo 1 tem muito mais suscetibilidade a picos de glicemia. Picos e quedas, picos e quedas. Os dois são problemas. Muita glicose é problema e pouca glicose no sangue é problema. Daí a importância de focar em uma alimentação mais cetogênica. O que é uma alimentação mais cetogênica? É uma alimentação rica em gorduras saudáveis e proteínas de alto valor biológico. Além de carboidratos fibrosos. Eu estou falando aqui, ó. Gorduras saudáveis. Abacate, óleo de coco, manteiga. Proteínas de alto valor biológico. Carnes, ovos, que vem junto com as gorduras também. E carboidratos fibrosos. Carboidratos fibrosos, eu estou falando aqui das hortaliças, dos legumes. Brócolis, couve-flor, couve-de-bruxelas, alface, acelga e muito mais. Então, quando você foca nessa alimentação, você dá para o seu corpo uma quantidade pequena de glicose. O seu fígado fabrica a glicose que você precisa. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em manter a glicemia baixa e também a ansiedade. Eu fiz um vídeo sobre dicas aí para você respirar melhor. A importância dos respiratórios para o conjunto da ansiedade. E tenha certeza de uma coisa, meu amigo. Você que é diabético tipo 1, quanto menos alimentos ricos em glicose, trigo, açúcar, fuja disso. Cuidado com milho, cuidado com arroz, tem carboidrato em tudo isso. A própria tapioca também. Por quê? Um pouquinho de carboidrato para o diabético tipo 1 é problema. Dá picos de glicose. Te obriga a usar muita insulina. Muita insulina no corpo é problema também. Inflama o corpo. Piora o corpo. Piora o metabolismo corporal. Traz complicações. Traz sofrimento. Então é isso. Fica a dica aí. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Vamos espalhar saúde juntos. Subscreva no meu canal. Dê um like aqui no vídeo. Um forte abraço. E até o nosso próximo vídeo. Olá amigo, olá amiga. Eu sou o Dr. Rocha. Eu sou médico, pesquisador da relação entre nutrição e saúde. Criador do programa Diabetes Controlada, que já ajudou milhares de pessoas a controlar naturalmente a diabetes. Seja tipo 1, seja tipo 2. Presta muita atenção no que eu vou te falar aqui. Como é que você faz para monitorar a glicemia? Principalmente aí nesse período onde eu estou fazendo esse vídeo, que é um período de quarentena, de pandemia do coronavírus, que mudou aí totalmente a humanidade, né? A maioria das pessoas está em casa nesse momento, comecinho aqui, finalzinho de março, começo de abril, quando eu gravei esse vídeo. E eu quero dizer para você o seguinte. Presta muita atenção. Antes de dizer, curta, compartilhe, subscreva no canal e ative o sininho aqui, para que você possa receber os vídeos em primeira mão. Eu produzo conteúdo todo dia gratuito aqui para você e também no Instagram e no Facebook, tá? Dr. Rocha. Dá um pulinho lá também, tem conteúdo exclusivo lá. Presta atenção no que eu vou te falar. Agora. O glicosímetro é a bússola do diabético. O que é isso? Vou repetir. O glicosímetro, o aparelhinho para medir a glicemia, ele é a bússola do diabético. Ele vai te dar orientação de como é que está comportando a glicose no seu sangue. É importante fazer exames lá junto com o seu médico, é. Mas o autocuidado do diabético é tão importante quanto. Você precisa ter esse aparelhinho para te dizer como é que está a glicemia pela manhã. Uma hora, uma hora e meia após as refeições. Como é que está a glicemia quando você não está se sentindo muito bem? Ou quando você está se sentindo bem também, não importa. A glicemia é a bússola do diabético. Nesses tempos agora, que é de muita ansiedade, de muita angústia, né? A maior parte das pessoas estão em casa o tempo todo. Obrigatoriamente, muitos têm contas a pagar, tem negócio para abrir. Ou seja, muitos brasileiros vivem na informalidade, outros são empreendedores. Poucos que têm aí a segurança de um emprego público e o dinheiro que vai cair lá todo dia. Mesmo assim, está todo mundo ansioso, preocupado, com medo de pegar essa infecção. O medo aumenta a ansiedade, não ajuda. A prevenção ajuda e autocuidado ajuda. E o glicosímetro vai te ajudar muito a saber como é que está. Como é que eu estou agora? Você mede. Qual que é a quantidade que eu posso de determinado alimento? Faça o teste em jejum e uma hora depois. Você vai saber uma hora e meia depois. O glicosímetro te conta. O glicosímetro te permite testar os alimentos e saber como é que está a sua glicemia. Para quem é diabético tipo 1, muito mais. Para quem é tipo 2, também. Então, se você quer saber, sei lá, castanhas, né? Castanha de caju é um alimento bacana? É, mas se exagerar pode ser problema. Você testa, você mede pela manhã em jejum. Pega uma quantidade lá, sei lá, 5, 6, 8 castanhas, come. Uma hora depois você sabe. Se der menos que 140, show. Se der mais, você diminui a quantidade. Você vai ajustando os alimentos de acordo com os valores que o glicosímetro apresenta. Então, o glicosímetro agora, nesse momento, é mais importante do que nunca. por conta da ansiedade que, às vezes, eleva a glicose, mesmo você estando comendo certo. Tá bom? Então, presta atenção nisso. Use o glicosímetro. Use para te nortear. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Vamos espalhar saúde juntos. Estamos juntos nessa caminhada. Dê um like aqui. Quanto mais like nós temos aqui, mais pessoas assistem esse vídeo. Mais pessoas nós ajudamos. Um forte abraço. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.